Nós acreditamos que existe encanto em toda parte, até no mais escuro dos lugares. Acreditamos que a beleza é uma arma sábia. Nós acreditamos em balões. No último ano, nossos governos gastaram mais de um trilhão de dólares em guerras. Nós passamos o ano distribuindo milhares de balões para pessoas em seus caminhos ao trabalho durante seus percursos de segunda-feira de manhã. Laranja brilhante espalhando por toda a parte nas ruas de Bangalore. Moradores de Agamushi, o Japão fluindo em um mar de verde. E em novembro, as ruas de Nairobi enchendo-se de pontos amarelos distribuídos por dançarinos, músicos e outros voluntários. Cada cidade se transformando em uma escultura fluida e viva, composta por pessoas passando pelas suas rotinas de segunda-feira pela manhã. Balões empunhados, ou seja, locais de trabalho inundados por pontos de cor brilhantes, criando um tecido urbano jamais visto. Agora, com sua ajuda, vamos distribuir 10 mil balões cor-de-rosa a povo do Afeganistão. Trabalhando em parceria com o The Afghan Woman Network and the Young Woman for Change, vamos pintar Cabu em um tom de rosa lúdico e envolver os cidadãos da quinta cidade que mais cresce no mundo em uma atmosfera de humanidade e esperança. Você acredita que estamos todos conectados? Você acredita em balões? Para apoiar o Monday Morning em Cabu, apenas precisamos da doação de um dólar, nem mais nem menos. Esta doação cobre o custo de um balão rosa e biodegradável, e convido a você a fazer parte de um mural digital onde aparecem todos os nossos contribuintes. www.webelieveballoons.com O website do projeto que serve como um instrumento de comunicação evolutiva, conectando todos os doadores e os destinatários dos balões em Cabu. Um dólar Um balão Um mundo 10 mil chances de iluminar a manhã de alguém Um mundo Um mundo Obrigado.